Mais um beijo em você, Errada Saudade, presa no meu coração Errando um pouco alucinado Muito pouco apaixonado por você Errada É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder dizer que tá Então diga que valeu O nosso amor valeu de mais Foi lindo Ficou Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu de mais E eu Que pena Ficou pra trás E o nosso amor valeu de mais Obrigado 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 Obrigado